Gatoso, tá aqui né? Gatoso demais, tá chovendinho lá fora e tá gostosinho aqui dentro, menina. Tamo aqui falando com você, dia de saúde, dores pelo corpo, o que podem ser, por que elas pioram, principalmente nessa época do frio. A gente tá aqui com a doutora Ana Cristina Medeiros, reumatologista que tá dando uma lição zona aqui pra gente. Mas antes, aquele toque, falando nisso, eu amar abraço, sorteio agora em julho móveis pra sua cozinha. Bora mudar essa cozinha aí. Então você vai ligar 9711 1313, digitar opção 1 pra falando nisso, depois 1 novamente pra concursos e responder o seguinte, por que em julho, esse mês, você vai ganhar móveis novos e dar férias para o seu bolso? A resposta mais criativa vai ganhar uma cozinha e um conjunto de mesa com 4 cadeiras. Ó, a gente tá querendo te ajudar, então é só participar. Boa sorte. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bom, antes da gente ir pro Facebook, Luquinha, tem uma pessoa ao vivo querendo falar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Solange. Tudo bom, minha linda? Tudo jóia. Diga lá. Olha, eu vou no trem convênio da Unimed e eu tô com as duas pernas infeccionadas por dentro. Eu aperto assim e falo que tá infeccionada. Eu teria que procurar uma médica que nem ela, dermatologista. Entendi. Mas não conheço nenhuma. E a dor é infinita. Tá. Vamos ver o que que pode ser essa dor primeiro, né? Acho que já orientaram pra que procurem um rematologista. O que que pode ser, doutora? Dor nas pernas, como eu falei, tem várias causas. Aí teria que ver se é a perna inteira, se é mais a parte mais distal, se tem envolvimento da junta, se a junta tá inchada, articulação do joelho, do tornozelo, se ela tem alguma outra doença, diabetes, por exemplo. Problema de coração pode dar dor na perna? Pode dar edema, né? Inchaço nas pernas e isso causa dor também. É uma causa, sim, mas teria que examinar. Não dá pra dizer, assim, muitos detalhes. Teria que examinar, ver qual que seria essa causa. Ok, minha linda. A gente vai dar o telefone da produção 3925-7000. 3925-7000. Dá uma ligadinha pra gente, tá? A gente tem uma lista aí de médicos que de repente podem ter a ajudar. A gente não pode passar ao vivo por questões de ética do Conselho Regional de Medicina. Sol, bastante pergunta aqui no Face. A Lu Marie diz que ela sente dor no corpo inteiro, membros inferiores e superiores. E ela também falou que é diabética. Ela quer saber se a diabetes pode causar algum tipo de dor no corpo. Olha, excelente pergunta isso. Então, o fato dela ter dor no corpo inteiro pode ser uma fibromialgia, né? Pode ser alguma outra doença, algum outro reumatismo. Geralmente, ele tá começando, que começa só com dores difusas. Depois, ele localiza mais um artrite, por exemplo. Mas, no caso, o fato de ter diabetes ou não, pra fibromialgia não faz diferença. As doenças, as duas doenças são frequentes. A fibromialgia atinge até 7, até 10% da população pode ter. Principalmente, principalmente, mulheres. E ela pode ter coexistência de duas doenças que não se relacionam. Mas, o diabetes pode causar dor, uma dor de difícil tratamento, que se chama dor neuropática. São pacientes que têm diabetes de longa data, que tiveram um controle um pouco inadequado ao longo dos anos. E que tem a lesão das fibras nervosas. E a pessoa tem dor, geralmente, com formigamento, com ardência, ao toque, já sente dor. Principalmente, nas porções mais distantes, dos membros superiores e inferiores. Tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento, pelo menos isso. Vamos lá, Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É a Áurea de São José dos Campos. Tudo bom, minha linda? Tudo bom, quer dizer, não muito bom. Vamos lá tentar melhorar essa vida aí, né, linda? Vamos lá. Eu tive internada semana passada, com muitas dores no corpo. E eu já tive CA. Eu tirei o útero ovário, tudo, há uns 10, 11 anos atrás. E ainda não levei ao médico o resultado do exame que eu peguei sexta-feira passada. Eu queria saber da doutora o que é emangioma. Emangioma. Você já abriu o resultado, né, danada? Você e eu e todo mundo faz isso. Eu não vou nem puxar a sua orelha. Tem como falar o que é emangioma? Tem. Emangioma é uma lesão vascular. Então, é uma de sangue, né? É tipo um tumor benigno dos vasos do sangue. Um emaranhado de vasos que se destaca, é benigno. Pode dar a cometer vísceras, por exemplo, o fígado. Tem gente que tem emangioma hepático. É comum na pele. Aquelas pessoas que nascem, tem uma mancha roxa no rosto, elevada. Aquilo é um emangioma hereditário, por exemplo. Então, é tipo um tufo de vasos que cresce desordenadamente e é benigno. E pode provocar algum tipo de dor? Não. Então, não. Não, comumente não provoca dor, não. Ok. Danada você abrir o exame médico. Mas quem que resiste? Eu não vou preocupar, não. Não, mas o exame e o prontuário são do paciente, né? Então, ele tem direito de abrir. É que a gente depois vai no Google, fica pesquisando e se apavora, né? Essa é a questão, né, Luquinha? Não pode mesmo. Porque você está tão fofo. Para, Solange Moraes. Vamos esquecer do meu cabelo hoje, né? Vamos falar de coisa gostosa e coisa boa aqui do Falando Isso. Toda segunda-feira, você confere dicas de saúde para a sua boca. E hoje, o nosso querido Dr. Sorriso, ele vai dar mais dicas sobre implante. Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para vocês que nos assistem aqui no programa Falando Nisso. Solange, com certeza você já ouviu falar que a saúde começa pela boca. E é verdade. Se você tem problemas de saúde bucal, é possível que venha a ter problemas em outras partes do seu corpo. Sua boca é saudável? A boca é, de certa maneira, uma porta de comunicação entre o mundo exterior e nosso corpo. Nossa boca está cheia de bactérias. É possível que, neste momento, tenha mais bactérias em sua boca do que toda a população mundial. Essas bactérias não param de se multiplicarem. Mesmo que você faça uma excelente higiene bucal, em algumas horas, elas se multiplicam e se juntam formando as placas bacterianas. O acúmulo de placas bacterianas promove uma resposta em nosso organismo, que é a inflamação da gengiva, que chamamos de gengivite. Como é a gengivite? Observamos um aumento de volume e inchaço da gengiva ao redor do dente. Pode ocorrer sangramento espontâneo ou durante a escovação e uso de fio dental. É importante saber que a gengiva possui uma grande quantidade de pequenos vasos sanguíneos e que, durante atividades normais do dia a dia, como mastigar, podem romper esses vasos sanguíneos e as bactérias que estão em nossa boca entram na corrente sanguínea com total acesso ao restante do nosso corpo. Essas bactérias que entram em nosso corpo podem produzir doenças ou mesmo complicar em patologias já existentes, como doença cardíaca. As bactérias ajudam na formação de placas nos vasos sanguíneos. Pode provocar ataque cardíaco. Essa doença é conhecida como endocardite bacteriana. O que você deve fazer para manter a sua saúde bucal? Ter uma alimentação saudável, fazer uma boa escovação, pelo menos por três vezes ao dia após as grandes refeições. E não se esqueça, antes de dormir, utilizar o fio dental para limpar aonde a escova não alcança. E não se esqueça de visitar o cirurgião dentista a cada seis meses para uma boa limpeza dos seus dentes e verificar se não há nenhum problema de saúde bucal. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, mande um e-mail para dúvidas arroba ortovip.com.br com suas perguntas e sugestões. Até semana que vem. Uma semana de muita paz para todos. Muito legal ter o Sorriso de Volta, né? E você está com a autoestima lá no pé. O negócio não está bom, porque você está sem dente. A gente vai te ajudar. A gente está com a quinta etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Again, again. Você manda uma cartinha para a gente na Avenida Mário Galvão, 463, no Jardim Bela Vista, ou um e-mail para o falando nisso, arroba tvbandevale.com.br com uma foto do seu dente até o final de agosto. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Você vai participar do concurso aí, 10 pessoas serão solucionadas. 10, não 10. E uma vai ganhar o implante completo. Você está rindo, né? Eu falei besteira aqui. Bom, não é que eu falei de um filme. Falei, ai doutora, tem um filme que fala de dor. É corpo aberto, não é corpo aberto, é corpo fechado. Ai, eu estou de morar, eu estou passando mal. Bom, a gente vai para o rápido intervalo. O corpo é bem, eu abro se eu quiser, tá bom? A gente volta com as curiosidades do dia para vocês. E aí